Agora eu vou falar da linha Decorados de Terracota. Eu estou aqui no ateliê da Del Favro, que é um parceiro nosso, que faz peças lindíssimas, pintadas à mão. Eu vou começar mostrando uma cuba. Olha que coisa linda! Essa é uma cuba crua, totalmente crua, tá? Ela é desenhada nessa cuba. Então, você pode pegar... Você vai desenhar, né, à mão, vai pintar à mão e depois ela passa pelo processo de esmaltação. Essa cuba, gente, que bacana, porque ela pode ser já dentro do padrão que a fábrica nos fornece ou então você faz uma personalização, né? Então, olha só, aqui já é outro modelo de cuba. Então, você pode usar ela tanto pintada só por dentro e lisa por fora, tá? Esmaltada. Ou como está essa, você pode usar o decorado tanto na parte de dentro, como também na parte externa. E os detalhes? Os detalhes valorizam e diferenciam qualquer projeto, né? Então, eu vou mostrar algumas peças. Por exemplo, essa peça aqui é uma peça crua, né? Que ela tem um desenho, que ela é pintada também à mão dentro desse desenho, que são vários os modelos, tá? Tem uma peça menor, por exemplo, que você consegue fazer algumas paginações. Esse material, gente, que valoriza, né? Desse efeito artesanal, né? Que a terracota nos proporciona, é muito lindo. Dentro dessa linha também da terracota, eu vou mostrar... Olha só essa peça, gente. Olha que estrelinha linda, né? Essa é uma peça de encaixe. Gente, isso aqui é pintado à mão. O trabalho, né, de quem faz isso daqui, do artesão que faz isso, é muito valorizado. Imagina o tempo que você disponibiliza pra fazer uma peça dessa, que é uma peça de detalhe, que é pra fazer, ó, um encaixe no piso. Tem um piso específico pra ele, ó. E o bacana é que não tem só esse modelo. Tem vários, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Tem várias cores, vários modelos. E dentro dessa linha dos decorados, tem os modelos tipo ladrilhos, feitos em terracotas, que também são pintados à mão. Isso daqui, gente, traz uma essência pro projeto, né? Ele traz uma exclusividade. Quando você faz uma peça artesanal, exclusiva, que você, inclusive, pode até escolher o seu desenho. É lógico que a gente tem aqui as opções padronizadas, mas se você quiser fazer uma coisa única, você também consegue. Então, você traz essa essência pra dentro do seu projeto. Gente, essa coleção decorada da linha Florença Color Mix, com parceria com a Delfavro, é maravilhosa, encantadora. Se você quer saber mais, conhecer mais da linha, entre em contato com a nossa equipe. Florença Color Mix, revestimentos que inspiram. A CIDADE NO BRASIL